Voa! Lava curiosidade do YouTube, beleza! Cotter aqui, e bom galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês o Minecraft Pocket Edition 0.13.0, né? Bom galera, consertou vários bugs mesmo, o download vai estar aí na descrição do vídeo, o vídeo rapidez, eu inventei essa palavra, rapidez, vai lá, rápido, rápido mesmo, então para vocês dar o mod para vocês, e não galera, esse foi o vídeo, valeu! Ah, meu Deus, inscreva-se no canal, deixe seu like, e se você for fã do canal, eu vejo que você não vai ser, porque é canal pequenininho, é, favorite o vídeo, então é isso, valeu, falou e tchau!